Esse projeto está no limite do que a física permite. Para que isso possa ser aproveitado, certas tecnologias que eram necessárias para você construir esse acelerador simplesmente não existiam. O grande desafio é que ninguém consegue precisar as premissas de construção. Fazer um piso com esse nível de planicidade desenvolver concretos que não fissurem não é uma coisa trivial. Ninguém tinha feito. O que é o sincrotron? O sincrotron? O sincrotron é um equipamento de grande porte. Existem cerca de 60 sincrotrons no mundo. São equipamentos que produzem radiação eletromagnética de amplo espectro, desde infravermelho até raios-x, que servem para iluminar materiais e estudar suas características microscópicas até nível atômico. Diferentes tipos de materiais e com diversos tipos de aplicação. A luz sincrotron é produzida através da aceleração de cargas, partículas elementares carregadas a velocidades muito próximas à da luz. Quando acelerados por forças geradas por campos magnéticos intensos, ele produz radiação eletromagnética de amplo espectro e de altíssima intensidade, e cuja o centro de emissão, a fonte que a gente diz, ela é muito pequena. É o que caracteriza, tem alguns microns do tamanho de um fio de cabelo mesmo. É o que caracteriza, então, o que a gente diz de alto brilho dessas fontes, além de universal e de amplo espectro, ela tem um altíssimo brilho. A importância disso é que, quando a fonte é muito pequena, ela é mais fácil de se focalizar no material, em spots muito pequenos, para você fazer mapeamentos químicos, mapeamentos estruturais, imagens tridimensionais. Não se conhece no mundo um instrumento de pesquisa que seja tão universal, de longe, quanto um síncron. Porque ele se aplica a tudo, desde a biologia até a museologia. O que você pensar, alguém já fez um experimento usando um síncron. Quanto maior o brilho de uma fonte, mais acuradas são as medidas, vários tipos de técnicas, e medidas que se faz com o raio-x, com o ultravioleta, com o infravermelho, com tudo. Aí que está o grande caminho dos vários laboratórios do mundo, em direção a feixes cada vez mais brilhantes. Qualquer país do mundo que precisa resolver problemas econômicos e sociais da sua população. Todos esses países operam, mantêm, constroem infraestruturas diferenciadas para todo o seu sistema de pesquisa. No Brasil, há 30 anos que o UVX opera e vem atingindo mais de mil pesquisadores por ano nas mais diversas áreas do conhecimento. Entretanto, a sofisticação das questões científicas exige um equipamento mais competitivo, e é isso que o Sirius vem fazer. Ele vai ser um dos mais competitivos do mundo, e ele vai trazer um ganho de, em alguns casos, 10 mil em termos de velocidade, em relação ao que tem de mais moderno no mundo hoje, em operação, aumentando uma resolução espacial em relação ao UVX, por exemplo, num fator de mais de mil. Esses aceleradores aceleram partículas chamadas elétrons, só que eles viajam livres, dentro de uma câmara de vácuo. Esses feixes elétrons só aceleram as energias muito altas. No caso do UVX, essa energia é perto de 1.4 bilhões de volts. No caso do Sirius, é 3 bilhões. A máquina antiga, que ainda funciona aqui no laboratório, ela tem um feixe que é 1 milímetro por 0.1 milímetro. O Sirius, ele tem um feixe de 1 centésimo de milímetro por 1 centésimo de milímetro. É muito menor. Entre 2009 e 2012, nós fizemos um desenvolvimento de um projeto que ainda era um símbolo de terceira geração. E aí nós, em 2012, convidamos um conjunto, um painel internacional para fazer a avaliação do projeto. Disseram que estava muito bom para 2012, mas recomendavam fortemente que a gente avaliasse a possibilidade de migrar para uma nova tecnologia que estava começando a surgir com a construção do síncrotron sueco chamado Max 4. E esse painel, então, falou, existem enormes desafios tecnológicos, porque ninguém nunca construiu algo nessa nova tecnologia, não tem nenhum no mundo operando, mas vocês do Brasil, então, têm uma oportunidade bastante interessante. E a equipe, então, assumiu esse desafio e isso exigiu, desde 2012, do final de 2012, um completo redesenho de todos os componentes dos aceleradores e linhas de luz. Um equipamento como esse, certo? Ele exigiu uma série de desenvolvimentos de alta tecnologia, desde a parte civil, que é uma construção extremamente sofisticada, até todos os componentes dos aceleradores das linhas de luz, nas mais variadas áreas de mecânica fina, de detectores de raio-x, de mecânica de alta precisão, de eletrônica, semas de controle, etc. E nós fizemos isso em parceria com empresas brasileiras, pequenas, médias e grandes, de tal maneira que os gastos do projeto, em torno de 85%, 86% deles, ficaram no país, distribuídos por essas empresas todas. Esse prédio são dois anéis, certo? Circulares, concêntricos. Nesse externo, a gente tem as salas de apoio para o pessoal que opera as linhas de luz, escritórios, galeria técnica em cima. Na parte interna, a gente tem a galeria de instalações e a forma de você acessar o interior da blindagem onde ficam os aceleradores é através de sete passarelas como essas daqui, tá? Em que a gente passa por cima da blindagem e acessa o interior do prédio. Nós estamos aqui no que a gente chama de hall experimental, o que caracteriza essa região é uma clonicidade muito alta. Esse piso, ele tem 600 metros de circunferência média e a gente manteve o nivelamento dele dentro de 20 milímetros entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto dele. O prédio todo, ele é pensado para que qualquer excitação mecânica que eu tenha lá fora, não seja transferido para essa região onde ficam as estações experimentais. Fontes de radiação síntro são feitas para estudar estruturas moleculares, até às vezes atômicas, né? Então, são coisas muito pequenas. Vibrações, entendeu? Põe tudo a perder. Tudo aquilo que produz vibrações, a gente isola com molas e a ideia é que a gente não excite a estrutura quando os fluidos circularem por essas tubulações. Normalmente, é água gelada para fazer ar-condicionado, para refrigerar componentes ou circuitos que trazem água com estabilidade térmica muito alta também para fazer estabilização térmica de equipamentos. O outro grande desafio foi fazer a blindagem, que é essa estrutura, um túnel com paredes de um metro, um metro e meio de espessura em concreto, construído de tal maneira que os 500 metros de circunferência média se torne uma única peça, não tem juntas de dilatação. A estrutura da cobertura está apoiada toda ela em amortecedores de borracha, então a ideia também é que a estrutura com ação de ventos, ela não transfira vibrações para o prédio. Nós removemos todo esse solo e depois devolvemos esse solo, enriquecendo esse solo com cimento. O resultado disso é um grande maciço, muito bem enrijecido, ele deforma muito pouco. Tudo isso é independente da estrutura do prédio. Tanto à direita aqui, quanto ali dentro, elas não têm ligação nenhuma com o piso onde a gente está em cima agora. Aqui a gente está exatamente na divisa entre o prédio, a edificação e o piso especial. Então aqui estão montados os aceleradores, as linhas de luz. 90 centímetros abaixo disso tem um gap, que tem um espaço vazio que garante que essa estrutura não tenha contato físico com essa estrutura aqui. Aqui começa a viagem dos elétrons para o síncrono. São produzidos nessa peça, que é um canhão de elétrons, ele chama o nome dele. Aquece uma peça de metal, emite espontaneamente elétrons em bem baixa energia. Você aplica uma tensão, no caso de 100 quilovolts, e você acelera esses elétrons a uma energia pequena, comparada com os 3 bilhões que nós queremos chegar lá no final. Indo mais para frente, agora nós temos que terminar a aceleração, isso acontece nesse ponto. Daqui para frente, a energia dos elétrons é constante. Eu só tenho que transportar esses elétrons até a próxima máquina. O feixe agora foi transportado desde o Alinac e nós estamos chegando perto do booster. A função dele é pegar a energia baixa de 150 milhões de volts e levar para 3 bilhões de volts. E na parede externa, olhando para lá, nós temos o onel de armazenamento. Ele é de alta estabilidade, de altíssima focalização, mas ele funciona só em 3 bilhões de volts. Essa é a fonte de lucidum propendidita. Essa que vai gerar a luz para os usuários. Tem um longo caminho, dois aceleradores antes. O booster consegue dar 2 pulsos por segundo. E você vai acumulando essa máquina até atingir a máxima energia, máxima corrente de operação. Você está vendo que o túnel aqui tem uns dentes. Na parte inferior deles, você tem um orifício. E desse orifício, é que você vai extrair uma determinada linha de luz. Nessa daqui, em particular, esse dentezinho já foi ocupado por uma estrutura branca, que é o que a gente chama de cabana óptica. Você tira a radiação síncrito, que vai depois ser conectada com essa segunda estrutura aqui, que a gente chama de cabana experimental. Nela é que, de fato, os experimentos vão ser feitos. Aqui é onde a ação do dia a dia do Sirius vai ocorrer do ponto de vista de experimento. Esse conjunto de cabanas, ambas pertencem a linha Manaká. Ela permitirá estudar a estrutura tridimensional de macromoléculas, proteínas, e como que medicamentos interagem com essas moléculas, como se acoplam com essas moléculas. Outras linhas de luz estão sendo criadas, e cada uma delas tem um propósito um pouco diferente. A linha Katerietê permitirá fazer imagens tridimensionais com resolução nanométrica de objetos como células ou grânulos de catalisadores. A linha Carnaúba permitirá fazer mapeamentos químicos com resolução nanométrica de materiais como os fertilizantes, solos, catalisadores também. A linha Mogno permitirá fazer tomografia de objetos maiores, de cerca de alguns poucos centímetros, pela sua capacidade de penetração da raio-x de alta energia. A linha EMA permitirá, então, estudar materiais em condições extremas de temperatura, pressão, em campos magnéticos e como que novas fases da matéria surgem nessas condições. E a linha IP permitirá fazer espalhamento inelástico de raio-x e espectroscopia de fotoelétrons, visando tanto entender como que as cargas elétricas estão organizadas em um material, como como as etapas de reação química ocorrem durante a formação de ligações químicas em enzimas e catalisadores. A gente está agora numa fase de finalização de montagem dos aceleradores e assim que você começa a ter os elétrons circulando no acelerador principal, você também vai poder começar a ter feixe saindo das linhas de luz, passando por um período aí de alguns meses de comissionamento para saber que o equipamento está funcionando corretamente. Eu considero esse um projeto estruturante para o Brasil. Ele vai fornecer para a comunidade científica o que há de mais moderno, em questões de análise de materiais, em praticamente qualquer área do conhecimento em que você queira acessar essas perguntas num caráter mais fundamental, é possível utilizar um equipamento como esse e o que o Sirius na verdade vai ser um dos equipamentos mais modernos do mundo, permitindo que, portanto, toda a comunidade brasileira, certo? Nas mais diversas áreas, tanto acadêmica quanto industrial, possam vir aqui fazer os seus experimentos. Então é para isso que serve toda uma estrutura como essa daqui. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti